Olha aí, fiel, torcedor do Corinthians. Muitos torcedores do Corinthians elogiando a chegada do Luxemburgo. Outro tanto de torcedores reclamando da chegada do Luxemburgo, que não queriam ele no Corinthians. E olha o que o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou sobre a contratação do Luxemburgo. O Duílio explicou, tim-tim por tim-tim, por que ele escolheu o Luxemburgo para ser o novo técnico do Corinthians. Presta atenção no vídeo, fiel, torcedor. E ao final, deixe o seu comentário se você concorda com o que o Duílio falou. Acompanha comigo aí, fiel, torcedor. No Luxemburgo eu tenho uma carreira vitoriosa no futebol, é um técnico de primeira linha, é um cara vencedor, é um cara que conhece o Corinthians. Tem o perfil que a gente procura hoje, pelo momento que o Corinthians passa, já precisava de um cara que tem todo esse histórico e todos esses títulos golpes de estados do futebol. Primeiro, eu presido o Corinthians, né? O Corinthians, com uma frase antiga, não é o time que tem uma torcida, mas é uma torcida que tem o time. E lógico que eu vou sempre ouvir a nossa torcida, sempre vou ouvir a fiel torcida. Isso faz parte do cargo que eu represento, são quase 40 milhões de corintianos. A decisão sempre é minha, a decisão final é minha, e eu não tenho problema nenhum de tomar essa decisão, como eu já fiz em diversas outras vezes. Então, mais uma vez, apresento a vocês o Vanderlei Luxemburgo como um cara que tem uma bagagem grande, como um cara que tem muita experiência, como um cara que já conquistou muitos títulos e conhece como ninguém o ambiente aqui no Parque São Jorge. Então, por isso, o Vanderlei Luxemburgo é nosso treinador. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.